80% das pessoas que têm o vírus da hepatite não apresentam sintomas, mas a doença pode ser diagnosticada através dos testes rápidos. A campanha Júlia Amarelo já começou. Uma gota de sangue e 15 minutos de espera, o suficiente para descobrir a hepatite, que em alguns casos pode se manifestar até 30 anos depois e evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É importante que as pessoas façam o teste pelo menos uma vez na vida, se elas não tiverem mais nenhuma exposição, nenhuma possibilidade de exposição. E se elas têm possibilidade de exposição, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, é importante que elas sigam a orientação dos serviços de saúde ou do seu médico particular de quando repetir o exame. No estado de São Paulo, houve um aumento do número de casos da doença nos últimos dois anos. Foram quase 3 mil registros de hepatite C, transmitida principalmente pelo sangue. A campanha, promovida pela Secretaria da Saúde, acontece até o final do mês. A programação completa se encontra no site saúde.sp.gov.br. Que as pessoas pensem em hepatite, que o profissional de saúde, quando estiver atendendo aquele paciente, pense em pedir o teste de hepatite, que o próprio paciente, o usuário do serviço de saúde, ele peça para fazer o teste. Então, a gente concentra esforços em julho, mas a gente espera que as pessoas pensem em hepatite o ano todo. Legenda por Sônia